Os alunos de um colégio estadual aqui de Goiânia tiveram uma surpresa na volta às aulas. As paredes da escola ganharam mais vida e beleza com as pinturas de vários artistas. Primeiro dia de aula sempre tem aquele misto de animação e ansiedade. Mesmo para quem é veterano sempre tem novidade. Saber em que turma está, quem são os colegas novos. O colégio estadual Jardim América, a surpresa desse ano, também estava estampada nas paredes da escola. As salas de aula da unidade receberam grafites e pinturas de 17 artistas voluntários de São Paulo, Rio e Goiás. O olhar de encantamento já diz tudo. Trabalho aprovado por aqueles que passam a maior parte do tempo aqui dentro. Novidade, né? Ficou muito legal. Nossa, adorei muito. Ficou mais alegre a escola. Também trazer arte para a escola é massa. Antes era tudo muito triste. Agora está muito mais cheio de vida. O projeto foi idealizado pelo artista Ricardo Célio quando ele ainda era um estudante. Hoje já coloriu as paredes de mais de 20 escolas públicas do Rio, Salvador, Recife, Amapá e agora Goiânia. Todo mundo precisa de arte. Todo mundo necessita de arte. Não existe uma vida sem arte. E aí a escola é esse lugar. A gente não fala da nossa cultura. Você ter um artista hoje que pintou uma sala e está aqui recebendo os alunos é algo que é inédito. Os muros da escola já tinham sido o mural dos alunos. Agora o visual foi completado pelos profissionais. A diretora da escola ficou encantada com o projeto e arrecadou fundos com o apoio dos professores em uma vaquinha online. Para ela, mais uma forma de incentivar o gosto pela arte e estimular os jovens. A gente realmente está tentando mostrar para os nossos alunos o quanto é importante esse movimento da escola, a escola ser aberta, trabalhar as diferenças, respeitar o outro. E a arte traz isso para a gente. Cada sala de aula do colégio é destinada para uma disciplina. E os artistas escolheram elementos que fizessem essa conexão. Aziz, artista de São Paulo, foi uma das responsáveis pela sala de sociologia. A professora já faz, ela tem a ideia de realizar esse trabalho junto com as questões afros e étnico-raciais. Então a gente fez esse projeto já pensando no desenrolar desse ano. Então não é a arte só pela decoração em si, a arte também entrando dentro do currículo escolar. O André deu mais vida para a sala de biologia, disciplina que tem tudo a ver com a temática que ele já utiliza na arte. O que eu busco mesmo com esse trabalho, que eu queria que realmente acontecesse, é que sempre que o professor fosse explicar algo, tivesse link com algumas coisas que estão na parede. Eu coloquei alguns símbolos de biologia ali no meio, não estão tão fáceis assim de achar, mas existem, né? Quem estuda mais a biologia vai entender. E acho que é isso, veio para acrescentar. A goiana Tati Leão gostou de ver a reação dos estudantes. Eu gostei muito, estou muito emocionada, muito bonito. Escola assim, toda vibrante.